Música Coração ferido, ele sabe levantar o ego caído, nas forças do mal, ele sabe dar fim, eu não conheço você, nem sei a tua história, se algum problema te assoladora, fale com Jesus, fale com Jesus, se a escuridão da luz já tomou a tua estrada, você faz de tudo, não tem não ver nada, ele é luz, ele é a luz, pode impedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar, Ele entende o teu ponto e atende, pode acreditar, podes trazer tuas mãos para o céu, ele é o vivo, ele é justo, ele é fiel, faz o impossível, se torna possível, para te abençoar, sou Jesus, para te ajudar, sou Jesus, para te ajudar, sou Jesus, para te ajudar, Música